Vai escondendo na onda da maconha É o RD, já pegou sua manha Boca de ré de negro, ela se assanha Toma piranha, toma piranha Moçando a xereca na peça americana Sua buceta quente, gosto mais do que lasanha Se é bola bem, te levo pra Espanha Sua buceta quente, gosto mais do que lasanha Sua buceta quente, gosto mais do que lasanha Não se apaixona, não se apaixona É só um pente rala e depois nós te abandona Só um pente rala e depois nós te abandona Ela tá loucona, ela tá loucona Tá emocionada querendo virar minha dona Não sabe se some, não sabe se soma Então fica de quatro na cama Ae, DJ, entre pro YouTube, o monstro da putareira Corre piranha, corre! Corre! Morta! Corre! 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 Obrigado.